Isto é o maior investimento da última década da ICEP numa ação de promoção. Estamos a falar de cerca de 3 milhões de euros, de promoção direta na feira, portanto, através de um pavilhão central, onde teremos inclusive uma zona de conferências que terá conferências em permanência e uma exposição muito, muito grande, não só de bons produtos inovadores e tecnológicos portugueses, mas também de boas parcerias entre empresas portuguesas e empresas alemãs, e empresas alemãs também com o setor universitário português. Teremos também um conjunto de pavilhões satélites espalhados pela feira e, portanto, uma presença, eu diria, por todo lado. Para além disso, temos também o apoio aí indireto, mas há presença de PMEs na própria feira, em que serão utilizados cerca de mais 1,2 milhões de euros. Portanto, números globais estamos a falar de um investimento de 4 milhões de euros do Estado português, portanto, é um investimento muito significativo e em que nós esperamos que o retorno seja na magnitude das centenas de milhões de euros de aumento de exportações, seja depois por via direta, através de compra direta a empresas portuguesas, seja através também de investimento alemão, que é de natureza exportadora, como temos visto nos últimos anos, e, portanto, que irá exportar a partir de Portugal. Não há oportunidade de notoriedade maior a nível industrial, seja para a metal ou mecânica, seja para a maquinaria de precisão, seja para soluções digitais para a indústria, seja para software de gestão de indústria integrado na indústria 4.0, seja para novas soluções de energia do que a feira da Anover. Não há outra oportunidade melhor. E, portanto, Portugal ser país parceiro é claramente uma aposta gigante aqui da ICEP e eu estou muito contente com essa aposta. Temos um ciclo de conferências muito, muito grande, portanto, o pavilhão a seguir aos eventos institucionais de segunda-feira vai estar permanentemente a ter seminários, onde nós iremos destacar parcerias já feitas de sucesso, iremos destacar o acesso ao talento em Portugal, iremos destacar as soluções inovadoras que foram desenvolvidas em Portugal, seja em parceria com a empresa alemã, seja de raiz para empresas portuguesas, tudo sempre em grande parceria com o sistema universitário. Teremos uma série de identidades do sistema universitário de investigação e pesquisa e investigação que estarão representadas, portanto, eu creio que a própria escala da nossa presença, toda a atuação vai, de facto, conseguir encher a feira da Anover, o que é um grande desafio.